Olá, boa tarde, o meu nome é Carla Pina Monteiro, sou aluna do Executive Master em Digital Marketing. Recomendaria este Master essencialmente pela qualidade do corpo docente, pela atualidade dos conteúdos, pela excelente coordenação que tem sido feita no que diz respeito à ponte entre os professores e os alunos e acima de tudo pela componente estratégica que acaba por ser aplicada diariamente em aula, num trabalho que é transversal a todas as disciplinas. Isto permite-nos em tempo útil estabelecer metas, esclarecer dúvidas com os professores que se revelaram de uma disponibilidade e apoio indescritível. Penso que o facto de termos uma plataforma online também tem sido muito útil porque agrega todas as matérias e permite-nos, principalmente a quem tem um trabalho paralelo, estar a par de todas as matérias e todas as novidades da Universidade. Julgo que também temos um espaço físico muito agradável e muito simpático com todas as condições para estudar. Penso que foi uma oportunidade única para conhecer pessoas boas, excelentes e com muito para dar. Obrigado. 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 Obrigado.